É Natal na Móveis Anin. Gente, tem móvel pra casa toda. Desde aquele apartamento pequeno, onde precisa de mesa de quatro lugares, ou até a banquetinha de canto, você encontra. E se você tem uma casa gigante, com vários cômodos, que você quer montar do jeitinho que você gosta, com certeza também vai encontrar uma variedade de produtos aqui, tá? Bom, eu quero mostrar algumas peças com preços super bacanas aí pra você, tá? Vamos falar dessa sala de jantar, mesa quadrada, com oito cadeiras estofadas em laca inteirinha. Gente, ela tá linda. A vista 4 e 100, ou uma mais nove de 475. Lembrando que tem outros modelos, outros estilos e tamanhos também pra você, tá? Agora, vamos falar de estofado. Aqui você sabe que tem uma variedade de estofados enorme, várias cores, estilos, né? Tamanhos. E a gente separou uma oferta aí pra você. Então, se liga, hein? Sofá retrátil reclinável, 2,90m. Ela tem uma abertura de 1,80m em suede. A vista 2,350m, ou uma mais nove de 273. E olha, como eu falei do móvel pra casa toda, eles têm a parte de dormitório também, onde você encontra cama, colchões, banquetas, cadeiras, tudo que você imaginar, você vai encontrar. E o barcanego aqui tem vários estilos. Desde uma casa pra fazenda, uma casa de praia, ou você que gosta de estilo mais sofisticado, você vai encontrar. Então, tá aí uma super dica pra você. Natal, aqui no Móveis Aninho. Vou passar o endereço na Vila Resende. Avenida Rui Barbosa, número 50, o telefone 3421-3310. 310 Móveis Aninho.